Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou Rafa Nunes e eu tô aqui pra mais um vídeo. Mas antes de mais nada, peço que deixe o like, se inscreve no canal. Essa vai ser uma nova série que vai se chamar... mano, eu não sei ainda. Isso vai ser tipo... em busca do Shape Inexplicável, Togura Nois. Isso vai se chamar Diário de Malhação do Nerd, não sei o nome ainda, então vocês estão vendo, vocês já sabem. Eu comecei em busca de emagrecer, mano. Tempos atrás eu já fiz algumas séries aí no canal e deu resultado, mano. Mas eu parei, eu parei de malhar, eu parei de me exercitar. E eu vou mostrar pra vocês, mano, esse vai ser o início, né? Então, sei lá, eu pretendo malhar todo dia, tá, mano? Então, eu pretendo que vocês sejam a minha força, mano, que me motivem. Tô com um ovinho aqui, eu vou mostrar pra vocês como é que eu tô primeiro, tá, gente? Não se assustem. É, mano, olha aqui, ó. Tô barrigudo, mano. Esse é o Rafa hoje, mano. Deixa eu ver se eu consigo aqui mostrar pra vocês certinho. Não se assustem, tá? Peitinho. Mas, enfim, gente. Esse é o meu estado atual. Eu vou botar a culpa aí, gente. Ah, teve pandemias e tal. Mas não, mano. Eu só, simplesmente, eu parei de me exercitar, tá ligado? Enfim, agora eu tenho um monte de coisa pra me exercitar. Deixa eu ver se eu consigo mostrar ali, ó. Na rua. Não vai dar pra ver. Mas eu tenho, tipo, aquelas barras, tá ligado? Aquelas barras que tu pega. Eu comprei isso aqui, ó. Na verdade, eu ganhei isso aqui. Tube Fit. Pra fazer esses movimentos. Eu pulo corda. Eu tenho isso aqui. É 3 quilos. Enfim, tem muito de... Ah, comprei uma colchonete. Enfim, eu tenho um monte... Enfim, eu tenho um monte de coisa pra fazer exercício, mano. Eu só tenho que fazer. E isso é a parte difícil. Por isso que eu vou gravar um vlog por exercício. Mas, mano, na moral. Na moral mesmo. Tô barrigudo, mano. Tô barrigudo. Preciso perder. Minha autoestima tá lá embaixo. Meu rosto tá redondinho, ó. Comparado aos outros vídeos. E é isso, gente. Pretendo fazer um vlog por dia. Malhando e falando com vocês assim. Modo miguelão mesmo andando. Aqui é a área da minha casa, né. Tipo, tem toalhas e tal. Mas eu malho aqui. Eu malho na rua também. A rua não, né. Tipo, dentro do pátio. Do lado de trás. Porque, tipo, tem o lado da frente. Que é pra cá. Deixa eu mostrar pra vocês. O lado da frente. E o lado de trás. Que é aqui do lado. Que eu malho aqui do ladinho. Tipo, que tem os negócios. Então, tipo, eu que sou envergonhado. Pra eu fazer os negócios. Eu consigo malhar tranquilo. Porque o pátio é fechado, né. Gente, aqui ó. Vou mostrar pra vocês de novo, né. Só pra vocês entenderem. Eu malho. Eu faço abdominal aqui, né. Eu boto o negócio. O colchonete. Boto os pés ali. E ajuda. E essa parte que é fechada aqui, ó. Os muros e tal. Eu faço exercício aqui, tá ligado? Pulo corda. Então, é isso, gente. Um vlogzinho por dia aqui no canal. Pra mostrar o meu resultado. O que eu tô fazendo. Se eu tô me alimentando bem também. Porque é outra coisa que eu tenho que fazer, tá, gente. Eu tenho que fechar pouco a boca. Porque eu como normal. Não dá pra comer normal fazendo exercício e querendo emagrecer. As roupas já estão apertadinhas, né. Então, como eu mostrei pra vocês, ó. Ó o calombo da barriga. Isso tem que sumir, mano. Em 30 dias. Então, alimentação, né. Uma alimentação legal. Exercício todo dia. Se bem que eu não vou conseguir fazer exercício todo dia, galera. Porque tem dias na semana que eu vou pra Duda. Então, esse vai ser o meu descanso. Mas o dia que eu não for, é malhar, mano. É malhar. Então, gente. Esse foi o primeiro vlog da malhação. Que eu ainda não sei o nome. Se tem um nome legal, sei lá. Provavelmente eu achei o nome, né, gente. Mas comenta aí o que vocês acham. Se vocês me apoiam. E, mano. Bota aí a hashtag Rafa Maromba. Enfim. Valeu. Falou. E fui.